Oi galera hoje eu tô muito animado porque eu tô trazendo dois aplicativos de saque rápido exatamente isso você vai baixar e vai conseguir solicitar o seu primeiro saque de forma rápida tá e o segundo aplicativo pessoal é de um desenvolvedor que você já conhece já estão acostumados a receber inclusive ele paga super rápido muito mais rápido que ele promete lá no aplicativo que são sete dias tá tô assistindo até o final para entender como é que funciona os dois aplicativos quando acabar o vídeo você faz o download daquele que mais interessou e na minha opinião eu acho que que vocês vão querer baixar os dois tá então vamos lá conhecer esses dois aplicativos de hoje para você começar a ganhar dinheiro ainda hoje bora lá pessoal vocês sabem que eu jamais divulgaria algo que não funcionasse para vocês aqui no meu canal correto tem muita gente perguntando sobre a ferramenta que ativa no celular e ganha dinheiro todos os dias apenas seguindo pessoas no Instagram pessoal a ferramenta é real a ferramenta dá dinheiro mas você precisa trabalhar Ok a maior dúvida da galera essa Diego eu vou ativar essa ferramenta e com apenas um clique eu vou começar a ganhar dinheiro de forma automática não gente vocês vão ligar a ferramenta e ela vai indicar as pessoas para você poder seguir e começar a ganhar dinheiro todo dia seguindo pessoas no Instagram vem que eu vou te mostrar aqui como é que ela funciona Olha só vou ligar a ferramenta aqui agora e olha só ela já me entregou um perfil tá vendo é só clicar aqui para poder seguir ó eu já abri aqui o Instagram da pessoa tá eu vou apertar aqui no botãozinho de seguir e agora é só voltar aqui na ferramenta e clicar em confirmar a ação e ele já me entregou outro perfil para eu poder seguir ganhar dinheiro e só para você ver como a a ferramenta realmente é real eu já ganhei mais de quatrocentos e quarenta e oito reais com ela e o pessoal que se dedica de verdade consegue ganhar mais de duzentos reais por dia e além de mim e esse pessoal que você viu aqui ó dentro da ferramenta tem muita gente ganhando dinheiro também seguindo pessoas Instagram já passou de duas mil pessoas então o que que você tá esperando só tá faltando você clica agora no primeiro link do comentário fixado desse vídeo ativa a ferramenta agora que eu não sei o seu celular e começa a ganhar dinheiro todos os dias apenas seguindo pessoas no Instagram e agora pessoal quero saber cadê a galera que realmente é inscrito a fiel do canal já chega metralhando o seu dedão no like aí porque o like é de graça e não custa nada para você está fortalece demais aqui no canal mostra para mim que vocês gostam desse estilo de vídeo nesse tipo de conteúdo e me incentiva cada vez mais continuar produzindo conteúdo para você está e se você puder também compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais manda para todo mundo que você conhece que tá precisando ganhar um dinheiro beleza e se você é novo se você é novo no canal seja muito bem-vindos ao melhor canal de renda extra do Brasil clica agora no botãozinho vermelho que tá aqui embaixo para você se inscrever no canal e ativa agora também o Sininho aqui do lado direito com todas as notificações dessa forma você nunca mais vai perder nenhum vídeo aqui do canal eu tô aqui todo dia 11 horas da manhã e 6 horas da noite com os melhores aplicativos para você ganhar dinheiro beleza e para fazer o download dos dois aplicativos de hoje é nos comentários tá galera não é na descrição vocês vão clicar aqui em comentários e aproveita que você tá aqui comenta muitas vezes assim ó eu quero ganhar dinheiro porque eu quero saber cadê a galera que realmente tá a fim de ganhar uma grana todos os dias com os aplicativos que eu trago aqui no canal pode comentar muitas vezes de verdade tá e aqui vai ter um comentário fixado por Diego Alves tá galera leiam todos os links deixe comentário clique em todos aí porque todos os links são importantes tá que o nosso canal do telegram 100% gratuito para você poder compartilhar aplicativo tem o link do meu Instagram para você poder me seguir e acompanha os meus Stories porque eu te ensino a ganhar dinheiro todos os dias em outros mercados que eu não trago para vocês aqui no canal eu só ensino através dos Stories do Instagram tá logo acima também tem o link de um vídeo onde eu falo toda a verdade sobre a ferramenta para você ganhar dinheiro seguindo pessoas no Instagram assistir esse vídeo que eu tenho certeza que você vai sair de cima do muro e vai tomar decisão se vai querer utilizar essa ferramenta ou não para você ganhar dinheiro seguindo pessoas no Instagram tá lá em cima galera tem um outro vídeo também de outro aplicativo que me pagou noventa e sete reais em apenas uma hora tá e lá no primeiro link do comentário fixado é o link da ferramenta para você ativar no seu celular caso você tenha interesse tá é uma aula onde te ensina a ativar essa ferramenta no celular tá bom é só clicar ali e assistir e para baixar os aplicativos e aqui ó baixo app 1 e baixo app 2 você vai clicar nesse link azul onde você será direcionado para o meu site chegando lá você vai descer até o final da tela até você encontrar esse baú e logo acima do baú tá escrito baixo app aqui clica em cima desse botão para fazer o o download dos aplicativos na ordem que eu vou te mostrar agora Fala galera beleza sejam muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal muito prazer eu me chamo Diego Alves o primeiro aplicativo é esse daqui galera vocês vão aceitar isso daqui tá o clique em água e aqui galera esse aplicativo ele funciona de que forma tá eu vou explicar para vocês na prática aqui mas basicamente ele fala que é o seguinte ela você vai ter que escolher números do dado por exemplo número par ou número ímpar tá vai aparecer um dado aqui e você vai escolher se você acertar né se você escolher número par e você acertar o número você vai ganhar a pontuação que caiu lá no dado se você errar por exemplo se marcou que vai cair número par e caiu número ímpar você perde o número que caiu no dado tá basicamente é isso na prática é muito mais fácil de explicar do que aqui na teoria tá e outra coisa também pessoal aqui ele fala que vocês podem estar ganhando cinco dólares extra tá somente por avaliar o aplicativo então você clica aqui ó get free extra tá você vai tirar um print da sua avaliação na Play Store e vai mandar um e-mail para esse e-mail deles aqui tal clica nesse botão Open Play Store avaliar o aplicativo com cinco estrelas tira um print da sua avaliação do seu comentário e manda neste e-mail aqui porque quando você for solicitar o saque eles falam aqui que vão mandar mais cinco dólares extra para vocês tá então vamos voltar aqui para a gente poder jogar tal e aqui galera o aplicativo é esse tá muito simples de entender como eu falei para vocês vocês vão escolher em odd number ou ever number tá eu não sei falar para vocês vocês aqui qualquer para o ímpar porque meu inglês tá péssimo mas eu vou explicar precisa que eu vou clicar em odd number tá e aqui vocês também tem que pausar o dado tá então você vai clicar aqui em stop spin e será que a gente acertou acertei não sei tarde spin acho que eu errei né acho que eu errei porque o dedo então deve ser número ímpar né então vamos de novo aqui ó odd number vou clicar aqui stop spin errei de novo e meu Deus do céu vai odd number e preciso de mais uma chance então tem que assistir o anúncio calma aí então vamos lá de novo eu vou de novo em odd number e agora vai hein gente eu não acerto calma vamos no even então tô errando toda hora agora deu certo agora deu certo acertamos alguém seis pontos tá vendo vamos de novo aqui no even porque só tá caindo even E aí galera parece que a cada dois giros né você tem que assistir o anúncio para poder girar de novo então vamos clicar aqui em watch ads e agora vamos lá vou de novo no even even number porque a sorte tá com a gente aqui em ganha mais quatro pontos maravilha eu quero errar para vocês verem que tira a pontuação lá da gente ó vamos de novo aqui pronto errei ó vamos ver se ele vai tirar dos 10 pontos lá tá vendo tirou vamos para sete pontos ou seja você sempre tem que estar acertando e aí o número que cai no dado é a quantidade de ponto que você ganha ou que você perde né se você erra você perde pontos você ganha você ganha ponto né então even number são números pares e odd number são os números ímpares tá então lembra aí de pausar aqui tá também você não tem que ficar esperando aqui o aplicativo funcional dia inteiro né ele só vai pausar o dado se você clicar no botão e aqui embaixo tá o saco está galera olha só o saco desse aplicativo com mil pontos tá mil com isso você consegue sacar aqui $7 galera olha só isso $7 dá essa quantidade que tá aparecendo aqui na tela para vocês tá então é só você selecionar a opção e clicar ali em collect coins tá acredito eu que esse aplicativo ele paga no PayPal tá gente 2500 pontos a gente consegue você ter que sacar $21 que tá dando essa quantidade aqui que tá aparecendo na tela e com cinco mil pontos que é muito mais ponto né dá $50 que essa quantidade que tá aparecendo aqui na tela para você tá então esse é o aplicativo não tem que se cadastrar não tem código de indicação não tem de que ganhe nada disso é você por você mesmo agora vamos lá para o segundo aplicativo que o saco dele é muito mais rápido do que esse aqui é de uma empresa que vocês já estão acostumados a receber Bora lá então esse aqui é o segundo aplicativo tá galera ele já dá um aviso aqui ó em caso de uso de aplicativo de de terceiro para burlar o aplicativo sua conta será banida por tempo indeterminado tá resultando na perda dos pontos e qualquer outro recurso obtido no jogo para que sua pontuação seja validado em nosso sistema você deve finalizar a partida e assistir o anúncio reproduzido em caso de banimento entre em contato com o suporte informe seu nome de usuário para iniciar o atendimento Ok e aqui galera como é que funciona esse jogo atualmente tá ele só tá funcionando a opção de jogar essa um versus um aqui não tá funcionando pode ser que na próxima atualização funcione tá mas é um jogo da velha tá se já estão acostumados a jogar o joguinho da velha eu só vou clicar aqui nesse um versus um vocês verem que ainda não tá funcionando tá vendo em desenvolvimento então vamos clicar aqui no jogar e ele tem tempo tá gente então fica ligado nisso daí tem tempo para você jogar a partir de aqui e lá em cima a gente está com zero pontos tá então vamos clicar aqui em jogar e aqui você vai escolher se você quer o x ou a bolinha tá eu vou escolher o x aqui e eu vamos lá vou clicando aqui ó eu acho que vai dar empate em deu empate tá E aí a gente ganhou quantos pontos ganhamos um ponto tá então vamos jogar novamente aqui ó vou clicar na setinha para poder iniciar uma nova rodada e agora eu vou na bolinha tá vou clicar aqui no meio a gente tem 15 segundos tá galera rapaz o joguinho não quer deixar eu ganhar de jeito nenhum lá temos mais um empate ganhamos mais um ponto eu vou clicar aqui na casinha para gente ir para o início tá gente esses podem ver também que a gente tá com dois pontos lá no saldo tá galera com computador eu confesso para vocês que eu sou péssimo de jogar mas quando atualizar esse um versus um aqui que a gente puder jogar com outra pessoa vai ficar muito mais fácil né porque a gente sempre vai ganhar se não precisa jogar com ninguém só se você quiser se divertir mesmo mas aqui você pode jogar contra você mesmo e sempre ganhar né meio um hack Zinho aí coisa boba que a gente vai fazer para poder ganhar mais pontos tá é óbvio que quando você ganha a partida você ganha muito mais. Beleza se eu não me engano são cinco pontos aí aqui ou dois pontos tá e para sacar pessoal é só clicar no botão amarelo aqui de sacar e olha o saque mínimo desse aplicativo pelo menos até a data da gravação deste vídeo tá funcionando dessa forma tá galera se vocês entrarem aqui tiver de outra maneira outra pontuação outros valores é porque o dono atualizou a pontuação dos valores tá mas na data que eu tô gravando o vídeo tá funcionando dessa forma aqui então saque mínimo com 200 pontos 15 centavos ele tá com uma promoção de lançamento onde você vai sacar 15 centavos e vai receber mais cinco centavos de bônus tá 400 pontos você saca 25 centavos e ganha mais 10 centavos de bônus 800 pontos saca 50 centavos e ganha mais 15 centavos de bônus 1600 pontos saca um real e ganha 20 centavos de bônus 3200 pontos saca dois reais e ganha 25 centavos de bônus e oito mil pontos saca r$ 5 e ganha um real de bônus tá nossa e você falou que não era aqueles aplicativo de um centavo dois centavos mas não é gente é outro aplicativo outra pegada esse desenvolvedor que ele paga certinho tá e é uma forma de a gente conseguir ganhar dinheiro jogando se divertindo tá os valores mínimos aqui são baixos tá galera mas o importante é que o dono paga tá isso eu não tenho que fazer muita coisa esse daqui você não perde o ponto tá você viu quando você faz um empate aqui você ganha um ponto tá então quando você ganhar você vai ganhar mais mais um ponto e aí rapidinho você consegue sacar 20 minutinhos aqui no máximo meia hora você já consegue sacar pelo menos aqui esses 15 centavos tá e se você conseguir receber desse aplicativo me manda a prova de pagamento lá no Instagram por favor tá bom e agora vamos lá para o salvo da galera que chega cedo no canal se você quiser fazer o download dos dois aplicativos já expliquei é aqui no comentário fixado fechou e antes de mandar o salvo pessoal quero falar para você está aqui no final de semana sábado e domingo nos vídeos de sábado e domingo vai acontecer sorteio de pics tá então assistam o vídeo aqui de sábado e domingo e me sigam no Instagram porque eu vou sortear os vencedores lá no meu Instagram tá então é muito importante você me seguir lá e além disso eu tô preparando outra coisa super interessante para vocês conseguirem ganhar ainda mais dinheiro com os jogos que eu trago para vocês aqui no canal tá então se inscrevam e ativem o Sininho com todas as notificações porque vocês não podem perder nenhum vídeo tá galera então vamos lá o primeiro salvo de hoje aqui vai para o Silas Rodrigues um salve também para Josina Graciliano para Nádia Alexandra para o Gutilel um salve para o Jonas estou aqui entre os primeiros boa noite sou Jonas e falo de Andrelândia Minas Gerais eu já estive em Andrelândia um salve também aqui para o Marcelo Calisto um salve aqui também para Emanuele Cavalcante um salve para o Marcelo Félix que fala direto de Sergipe um salve aqui para Jaqueline Soares que mora na Serra do Espírito Santo e um salve especial para todo mundo que comenta aqui eu quero ganhar dinheiro inclusive se você não comentou até agora comenta várias vezes aí porque galera eu preciso saber se vocês realmente estão a fim de ganhar dinheiro de verdade tá esse comentário de vocês é muito importante comenta muitas vezes aí fica à vontade para poder saber que vocês estão dispostos a ganhar dinheiro com jogos que eu trago aqui no canal tá esse feedback de vocês é muito mais muito importante beleza então lembra de me seguir no Instagram se inscreve no canal deixa o like compartilha esse vídeo aqui baixe os aplicativos o segundo pessoal eu tenho certeza que vai pagar pelo menos até a data da gravação deste vídeo tá então faça o download começa a ganhar dinheiro hoje e se você receber me manda a prova de pagamento lá no meu Instagram e por falar Instagram o link para você ativar a ferramenta aí ó no seu celular e começar a ganhar dinheiro seguindo pessoas no Instagram tá aqui no comentário fixado beleza é o primeiro link assista o vídeo também onde eu falo toda a verdade sobre essa ferramenta Beleza tá tudo aqui no comentário fixado é só vocês lerem com calma tá se você não gostou dos aplicativos não tem problema não precisa baixar vou deixar dois vídeos aqui ó para vocês poderem assistir com outros aplicativos para você poder ganhar dinheiro todos os dias tá bom e agora eu vou ficando por aqui grande beijo grande abraço te vejo amanhã no vídeo das 11 horas da manhã foi